Aí o símbolo religioso, o outro vídeo, eu coloco esse vídeo atrás do outro, a mulher mora muito tempo com o homem, o religioso da igreja, ou seja, crente, ou seja, ele fala que ela está em pecado, ela pega tem medo de tudo, larga aquele homem que cuida dela, que ama ela, ela ama ele, aconteceu um caso que a mulher largou do homem, porque tinha dez anos que o homem tratava dela, cuidava dela, não era casada e casou com o homem, com seis meses que ela casou com o homem, aquele marido que Deus escolheu para ela, perdeu a perna, ficou sem perna, e o marido, o outro ex que cuidava dela, continuou com saúde e com perna. A moral da história, gente, tudo que vocês tiver, leva ao altar de Deus, o altar de Deus, é você e o sol perante a natureza, fala, pai, eu estou aqui pai, abençoe esse prato de comida, abençoe a minha esposa, abençoe meus filhos, e ter fé, gente, vocês têm que ter fé, vocês ficam com fé, e brabrabá de gente, porque ele não é anjo, ele não morreu, vocês têm que ter a fé sua, a igreja não é aquele homem que está falando para vocês, na igreja é você, é você e Deus, ô Deus, abençoe meu marido, abençoe meu filho, abençoe esse prato de comida para mim comer, é você e Deus, é você e Deus, ah, você começou a falar sobre a Bíblia, tudo bem, tudo bem, mas vocês não precisam de ter doenças de síndrome religiosos, de medo não, o síndrome é um medo que a pessoa tem de ir para o inferno, de estar pecando, gente, o maior pastor do mundo disse para mim, falou assim, eu sou pecador, uma mulher que saiu com um banco e fez uma igreja com um banco, orando, pagou o lote, pagou tudo, falou, eu sou pecador, o governador me disse, Jorge, eu sou pecador, a moral da história, Deus olhou do céu e não viu um santo nessa terra, o que eu estou tentando fazer é a cura, se você gosta da pessoa que cuida de você, se você gosta daquela mulher que cuida de você, se vocês se amam, que se lasque o pregador que prega contra vocês, chega perante a Deus, fala, Senhor Deus, me abençoe, abençoe minha união, para de ficar acreditando que outra pessoa tem que fazer a escada para você chegar a Deus, chega você na sua escada, chega você mesmo, pai, estou aqui, pai, perante ti, para pedir a minha salvação, o vídeo está grande, vai ter continuação, um beijo a todos, fica todo mundo com Deus, vai ter a parte 3.